Eu decidi fazer todo o resumo dos jogos aqui em um caderno, mas eu vou falar muito sobre dois jogos principais aí. Que o primeiro é Espanha 1, Itália 0 e o segundo é Olanda 0, França 0. Jogos de quatro seleções muito fortes e os principais aí da Europa eu acho que merecem falar um pouco mais. Porém eu vou citar os outros jogos também e eu acho que isso vai dar um vídeo bem legal para eu falar um pouco como está a Europa e como está a expectativa por enquanto. Mas enfim, pessoal, por favor, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e espero que vocês gostem desses vídeos aí que eu estou fazendo, tá bom? Dá eu, resumo dá eu. Pede desculpa pelos últimos dois serem mais corridos, porém a partir de hoje, no caso a manhã vai começar a voltar por jogos de rodada, tá? Só hoje que eu vou fazer o 6 de uma só vez, enfim, pessoal, solta a vinheta! Eu resumi isso aqui em dois dias de jogos. Cada dia tem três jogos. O primeiro dia, que no caso foi, acho que antes de ontem, tivemos, acho que talvez o menor número de gols em rodadas. Foram cinco gols no total, porém nesse dia não tivemos 0x0 até o outro dia, obviamente. Mas vamos lá. Eslovênia 1, Sérvia 1. A Eslovênia empatou com a Sérvia. Gols de Zag, Nick e Jovic. Ambas as seleções têm chance de se classificar. Sérvia está com um ponto, a Eslovênia está com dois. Então vai ser uma habilidade de terceira vaga total aqui, mas também pode ser que dê algum azar para algumas equipes. Bom, e Dinamarca 1, Inglaterra 1. Gols de Ruma. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Harry Kane vai com 1x0 para a Inglaterra e o Ruma empatou com um golaço, inclusive. Bom, sobre esse jogo, a Dinamarca está com dois pontos e a Inglaterra está com quatro. Provavelmente a Inglaterra já está classificada, até porque já tirou um número que eu acho que eu não vou seguir mais alcançado. A não ser que, obviamente, esteja saldo. E é isso, tá? Mas é um ponto importante para a Inglaterra, apesar do péssimo futebol apresentado. E por fim, Espanha 1, Itália 0, gol contra do Calafiore. Gol desse, inclusive, surgiu de uma jogada do Nico Williams. O Nico Williams jogou muito bem nesta partida junto com o Yamal. Aliás, o Morata fez aquele desvio também. Então eu citaria esses três aí. Um joguinho que a Espanha dominou por completo a Itália. Fez lá os gols importantes. Ele se classificou também para a segunda fase, porque já está com seis pontos. E mesmo que perca, não conseguiria, pelo menos, o primeiro ou o segundo colocação. Então, inclusive, a primeira colocação tem muito por conta de salto. Está com quatro saltos comparada à proprietária, que tem zero. A Albânia, que tem um negativo. E a Croácia, que tem três negativos. Não, é, três negativos. Então, a experiência pode ficar muito bem, hein, pessoal. Eu estou com um time bem forte. Vamos ver o que vai fazer. Se eu tiver rodado, se quiser, eles até podem ter parado outras duas aí. Basta deixar o Belen vencer. Bom, vamos lá. Dia 2. A gente vai falar de Eslováquia a 1, Ucrânia a 2. A Eslováquia me enganou muito com o gol do Schwanz. E com a partida do Brav, que está na boa até o momento segundo gol que eles tomam, né. Na partida do Brav, que me enganou muito. Acho que esse goleiro é ruim. Mas a Eslováquia ainda tem chances que vai ficar, tá. Mesmo que eu perdi a partida. O Chaparenko marcou o gol, o primeiro gol da Ucrânia. E o Jalenchuk marcou o segundo gol. Inclusive, numa bela... Como é que eu vou dizer? Que belo drible que deu lá no do Brav. Foi da hora esse jogo. Apesar de muita gente não gostar muito da Ucrânia. A Ucrânia mereceu porque virou a partida e a Eslováquia foi incompetente de ter vencido esse jogo. Bom, por fim, a vez eu acho que o melhor jogo desses dias foi Polônia 1, Áustria 3. Resultado esse que confirma a primeira eliminada da Europa, que foi a Polônia. Mesmo com o Lewandowski conseguindo entrar apesar de estar machucado. A Polônia fez... A Áustria começou ganhando com o Trauner de cabeça. Aí o Piatek empatou, né. Já tinha alguma chance que tivesse um empate. Mas aí a Áustria foi pra cima. E vou te falar uma coisa. A Áustria pode não jogar a Copa do Mundo. Mas na Europa ela joga muito bem. Ela tem um time bom. Inclusive, a Áustria só não volta pra uma Copa por incompetência dela em outros setores. Que no caso, principalmente, é defesa. Porque o ataque da Áustria é muito bom. Principalmente com o Sabitzer e o Arnautovic. Aí a gente teve o segundo gol com o Ball Gartner. E o terceiro gol foi de um pênalti do Arnautovic. No que eu falei, serve e venceu. Não, a Áustria venceu. Serve. Todo dia tem uma merda. E por fim, Toys, o único 0x0 do torneio. Depois de quase duas rodadas. Enfim, tivemos um 0x0, pra minha tristeza. Mas foi um 0x0 entre Orlando e França. Um jogo até que bem disputado. O Mbappé não pôde participar logo, porque ele tava com o crânio machucado. Porém, ele tava com aquela máscara lá. O que eu fiquei triste é que essa máscara, infelizmente, não foi de uma cor azul, fioreta, laranja ou vermelha. Vocês sabem muito bem porquê. Bom, mas é aquela questão. A Holanda fez o jogo até um pouco melhor. Teve um gol do Charles Simons, que foi anulado devido a uma posição irregular do Danfres. Uma porém, inclusive, esse gol. Mas foi um 0x0 que, talvez, conforte a classificação de ambas as seleções. Porque é o que eu falei. A Holanda tá com quatro pontos e a França também tá. Estamos vencendo as suas partidas. Então, é muito mais a questão de estar bem confortável. A vaga tá ali, tá? Pra ambas as seleções. Não sei se eles conseguem melhor ter o selo. Mas, em caminho, a vaga. Não sei quem vai pegar o primeiro lugar, mas em caminho, a vaga. Bom, enfim. Acho que esse foi o dia de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz praticamente dois dias em um. Eu peço desculpas à ausência. A partir da próxima rodada, da próxima jogo aí, vai ser normal, tá bom? Enfim. Dê like, se inscreva no canal. Ativa o sininho. E se quiser que eu fale melhor sobre essas partidas aí que faltavam, eu vou fazer o Conexão Georgia ainda hoje, tá? E falo, canal Coruja. E aí